Música Os ministros da terceira turma do STJ mantiveram decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo de condenar a Editora Abril a pagar 100 mil reais de indenização por danos morais a família do ex-ministro Luiz Gushken, morto em 2013. De acordo com o processo, a revista Veja publicou em 2006 informações de que o então-ministro Luiz Gushken era chantageado por um empresário que ameaçava revelar supostas contas ilícitas de Gushken no exterior caso não tivesse pedidos atendidos pelo governo. O então-ministro não foi ouvido pela reportagem e, posteriormente, de acordo com os autos, afirmou que tais contas nunca existiram. A relatora do recurso da Editora Abril no STJ, ministra Nancy Andrigue, destacou que a jurisprudência do Tribunal afasta a obrigação de indenizar quando a imprensa é sensata e investiga os fatos que deseja publicar. Para a magistrada, esses cuidados não foram tomados e, por isso, entendeu que a decisão de segunda instância em manter a condenação por danos morais foi correta. A ministra afirmou ainda que a condenação não significa censura, mas uma consequência jurídica da divulgação de informações falsas. Música